Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Baí, vamos comigo pra mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo pra nós falarmos mais algumas informações sobre o PES 2020 Dessa vez pessoal eu trago pra vocês mais um tanto de informações que foram liberadas lá na Gamescom Então esse vídeo é meio que uma parte 2 de um vídeo que eu trouxe anteriormente Foi eu acho que o penúltimo vídeo do canal, e sim que eu falei algumas novidades que foram liberadas lá na Gamescom Porém, tiveram coisas também que eu não trouxe naquele vídeo, porque aquele vídeo tá ficando longo Então eu dividi esse vídeo em duas partes e hoje você vai saber todas as outras informações que também foram liberadas no evento Então vamos sem perder tempo, já deixa o seu like, também se inscreve no canal pra não perder mais nenhuma informação E bora pro vídeo! A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado, o primeiro link na descrição Bom pessoal, lembrando que a fonte vai estar aqui na descrição Eu vou falar pra vocês mais algumas notícias que foram liberadas na Gamescom 2019 A maioria delas, pessoal, eu acredito que não será muito diferente do que todos nós já esperávamos, beleza? Bom pessoal, vamos começar a falar sobre uma liga Sim, uma liga que foi confirmada permanecer no PES 2020 Será que foi uma liga muito grande? Será que virá a Premier League? Não galera, simplesmente a Konami confirmou lá na Gamescom a permanência da liga tailandesa no game Sim, eles lançaram e tal, uma imagem onde mostra o troféu Onde mostra a taça, né, no caso, de todas as equipes que estarão presentes no torneio Todas as 16 equipes Bom, a Konami atualizará os elencos, os times, também os uniformes E também trará, pessoal, a bola e o troféu oficial do torneio Além disso, pessoal, essa competição será jogável na Master League Como eu falei pra vocês nos últimos vídeos Coisa que não tinha no PES 2019 Bom, obviamente, né, pessoal, o campeonato tailandês não tem grande expressão mundial no esporte, né, pessoal Longe disso Entretanto, né, podemos lembrar de algumas coisas Que a Konami não gastou nada no licenciamento desse campeonato Porque ele veio totalmente de graça A Tailândia, pessoal, é um país com uma grande população Que tem mais de 70 milhões de habitantes E com um mercado de games enorme E também o futebol está crescendo bastante na Tailândia, pessoal E a liga vem se fortalecendo E existem muitos brasileiros nos clubes desse país E isso é bem legal, né, pessoal Deixa de ser algo positivo para a franquia Eles fizeram essa confirmação da permanência desse campeonato Que eu tenho certeza que não é muito interessante para todos vocês Eu, pelo menos, eu nunca joguei com esse campeonato Porém, em questão de marketing, é algo gigantesco Bom, eu quero também esclarecer a vocês, pessoal A informação quanto à Colômbia Assim, a Liga Colombiana Porque, como vocês sabem, no vídeo que eu analisei As ligas que estavam presentes lá no site da Konami Não tinha Liga Colombiana Porém, no vídeo seguinte, eu dei a minha opinião Porém, é claro, após algumas pesquisas Podemos, sim, chegar a um pronunciamento oficial da Konami Quanto a esse assunto Porque a comunidade, né, pessoal, de PES Eles logo reclamaram-se nos perfis oficiais do PES Quanto à permanência, quanto à aparição da Liga Colombiana no PES 2020 Como me mostra a imagem que vocês estão vendo aí na tela A Konami diz que segue negociando Desde a sua chegada no PES, né, pessoal No PES 2019, existe uma questão que ainda não foi resolvida E por isso, é claro, a Konami não fala sobre a Liga Colombiana E, de qualquer maneira, pessoal Eu creio, pelo menos, que dificilmente esse campeonato ficará de fora do PES 2020 Eles estão resolvendo questões contratuais Para confirmarem, sim, a permanência da Liga Desde quando eles licenciaram no PES 2019 Eles deixaram alguns pontos abertos Alguns pontos vazios E tudo isso muito vago, né, pessoal Então eles não confirmaram ainda Que essa Liga virá ao game Realmente por esse motivo Porque eles ainda estão negociando alguns detalhes Que ficaram vagos na versão anterior Então, assim que eles fecharem isso tudo Assim que eles derem a cartada final Acredito eu que o anúncio da Liga ocorrerá Mas, por enquanto, eles não anunciaram Mas eu, pelo menos, acredito que é muito difícil Da Liga ficar de fora do game, né, pessoal Então vamos esperar para termos a confirmação quanto a isso Agora, pessoal, vamos falar sobre o PES 2020 Mobile Assim como vocês leram aí no título Vamos falar um pouquinho sobre essa versão Mobile Que durante a Gamescom de 2019 Que ocorreu lá na Colônia Como vocês sabem, no país da Alemanha A Konami anunciou oficialmente a chegada do PES 2020 E a atualização do PES Mobile, pessoal Chega em Outubro para Android e iOS Ou seja, não será um jogo diferente Será dentro do seu PES 2019 Mobile que chegará uma atualização Transferindo o jogo para PES 2019 E o alterando o seu nome para PES 2020 Não será pago, será gratuito Assim como é nos últimos anos Então se você já tem o PES 2019 baixado no seu game No seu celular, no seu dispositivo Ele simplesmente você receberá uma atualização Que corrija tudo Sim, consequentemente o jogo deve ficar mais pesado As novidades em relação ao PES 2019 Pessoal Mobile serão as seguintes Que teremos um novo sistema de Fines Dribble Que foi sim, o aperfeiçoamento que foi feito para os consoles E será feito também para as versões Mobile Novo modo de jogo Match Day também será incluído Dentro da versão Mobile E também gráficos serão melhorados ainda mais Como é comum de recebermos de versão em versão Então fiquem de olho vocês que curtem PES Mobile Que assim que houver o lançamento Eu pretendo trazer um vídeo aqui jogando o game aqui para o canal, pessoal E são essas as informações que temos a momento Sobre a versão Mobile E pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os estádios Porque eu colhi sim os números dos estádios que teremos para esse ano Em relação aos anos anteriores E é um avanço bem significativo da Konami Em relação aos anos anteriores Em questão de números e quantidade de estádios Bom, vocês estão vendo aí na tela Aqui no PES 2015, pessoal Tivemos um total de 18 estádios Apenas sendo 12 licenciados E 6 deles estavam genéricos Genéricos, no que eu digo, pessoal Não são, por exemplo, o campo no genérico Não, são estádios que a Konami mesmo cria Tipo o Konami Stadium E futebol, o PES, esses tipos de estádios, né, pessoal No PES 2016, recebemos um total de 24 estádios Sendo eles 13 licenciados e 11 genéricos Ou seja, aumentou o número em 6 estádios Então recebemos 6 estádios novos No PES 2017, recebemos 30 estádios Sendo 16 deles licenciados e 14 genéricos Bom, mais 6 estádios foram incluídos Já no ano seguinte, pessoal No PES 2018, recebemos um total de 37 estádios 20 deles licenciados e 17 genéricos O número de genéricos ainda estava bem alto, né Quase o mesmo número dos estádios 12 estádios que são licenciados E o PES 2019, pessoal Recebemos 48 estádios Sendo eles 29 licenciados e 19 genéricos Este ano já teve um grande avanço, né, pessoal Mas como vocês podem observar na imagem Que está aí na tela para vocês O PES 2020 será o jogo da franquia Com mais estádios Desde quando perdemos as arenas da La Liga E ele começará, pessoal Com um total de 50 estádios Que é o que deve chegar no seu lançamento E através de suas DLCs, pessoal Podemos chegar a mais perto dos 60 Ou seja, eu diria para vocês Que no lançamento teremos um total De 50 estádios E as DLCs devem trazer cerca de 7 a 9 estádios Então isso é bem interessante Além disso, né, pessoal Uma ausência foi notada Que é o estádio nacional do Chile Que é o estádio da equipe da Universidade de Chile Que como eu trouxe para vocês Lá na tour do Chile Eles disseram que o estádio Não marcaria presença no jogo Porém, a informação que temos, pessoal É que ele chegará sim no PES 2020 E seu nome não apareceu na lista Por algum erro que ocorreu no site Então sim, pessoal Fiquem tranquilos Que o estádio nacional do Chile Que é o estádio da equipe da Universidade de Chile Irá marcar a sua presença no game E quais são as nossas percepções finais da Gamescom? Será que foi um bom evento? Será que trouxe muitas melhorias para o game? Ou será que foi um evento meia boca Onde não houve muitas coisas acrescentadas? Bom, pessoal Obviamente, né Que a Gamescom foi muito boa E valeu muito a pena Porque a Konami anunciou grandes licenças Inclusive a da Euro 2020 Como eu falei para vocês na primeira parte Que eu trouxe para vocês essa informação Ainda foi anunciada a reestruturação do eSports da franquia, né Pessoal Junto a Euro 2020 E com a extinção da PES League E o surgimento da eFootball Pro Que também é outra coisa que Aperfeiçoará ainda mais todos os torneios e esportes para a Konami Entretanto, né, pessoal E ainda existem outros parceiros exclusivos a serem anunciados Fiquem de olho no canal Porque nos próximos vídeos isso deve ocorrer Inclusive aqui do Brasil, galera Então novos times licenciados Seleções e estádios também devem chegar Aguardem que tem muita coisa boa ainda Para ser anunciado para o PES 2020 Mesmo restando tanto pouco tempo para o seu lançamento O jogo sai no dia 10 agora Então temos cerca de 15 a 16 dias para o seu lançamento oficial Então entre essas duas semanas Um pouco mais de duas semanas Para ocorrer o lançamento Vão ser muito movimentadas Porque ocorrerão os anúncios finais para o game Lembrando que a maioria das informações Que forem anunciadas nesse período Devem chegar através de DLC Não acredito que a maioria delas já estejam prontas Para serem inclusas na versão final Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Eu fui falando um pouquinho mais sobre o PES 2020 Não esqueça de deixar o seu like aqui abaixo Também se inscreve no canal Para não perder mais nenhuma informação De tudo que eu tenho para trazer para vocês Essas duas semanas serão bem movimentadas Eu vou tentar sim trazer vídeos diários Para falar sobre tudo que rola E tudo que sai para vocês Eu pretendo também trazer alguns vídeos de FIFA Tudo bem que o meu público de PES aqui é bem maior, cara Mas eu pretendo sim trazer alguns vídeos de FIFA também Falando sobre o game Então fica de olho Eu fico por aqui, pessoal Até a próxima E falou! Tchau! 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 Tchau!